Eu tenho uma novidade pra você aqui em São José do Rio Preto. Chegou no Plaza Avenida Shopping a Abdeia, uma loja diferente onde você encontra várias coisas em um só local. Por exemplo, você quer presentear ou decorar a sua casa. Tem flores permanentes, tem arranjos, tem presentes, tem tudo aqui pra você. Tá vendo? Cada peça linda. Tudo que você queria em uma só loja. Agora tem mais, tem cosméticos também. Isso mesmo, cosméticos. E aqui você vai encontrar essa linha que tá super na moda. É o efeito Cinderela instantâneo. Tá um sucesso, viu, gente? E quem tá trazendo aqui para o Brasil esses produtos é a Citoderm. E você encontra aqui na Abdeia a pronta entrega. Já pode sair daqui usando e vendo aí os efeitos, gente. Imperdível. Então venha pra cá. Abdeia, Plaza Avenida Shopping, piso 1, telefone 17, 3216-6375. Um novo conceito pra você, Abdeia, em São José do Rio Preto.